Banda B, entra, vem cá, vem que essa loja é muito, você vai gostar, vem cá, pode entrar. E tá olhando a vitrine, gostou, né? Você pensa, será que eles facilitam o pagamento? Será que eles trabalham com telefone celular, só aparelho ou linha também? Será que eles trabalham com pager? Fabiano, responde tudo isso. Vocês trabalham com pager? Trabalhamos com pager, Conectel, Motorola. Legal. Dois, aparelho, você vende só o aparelho ou o aparelho com linha também? Vendo os dois. Só o aparelho, facilita em três vezes sem juros. Com linha em até dez pagamentos. Garantia. Garantia de um ano, atestado em nota fiscal, manual em português. Então, ó. Sem dor em cabeça nenhuma. A banda B, né? Vem cá, vamos mostrar algumas coisas aqui, ó. Vamos começar por aqui. Se você quiser o DPC 650 na Motorola, se você quiser só o aparelho, três de quanto? Um, dois, três. Três de 123. Três de 123. O aparelho com linha sai 1750, certo? 1750 e você pode facilitar em até dez vezes. Linha São Paulo intransferível. Aqui, ó. Light 2, a missão. Três parcelas de? 165 reais. Bom, do lado ali, ó, o Elite. Agora tô no preço só de aparelho, tá, gente? O Elite, três de quanto? Pra arrebentar, três de 243. E aqui o Startac, ó, ele tá com preço muito bom mesmo. Olha, atenção. Startac 6 mil, você leva por três parcelas de 323 reais. Ó, é legal o negócio, hein? Tem carta de adesão aí? O que que você faz? Compramos carta de adesão, pagamos à vista, compramos linhas habilitadas ou não. É a banda B, como é que é o slogan? Manda B, você é a telefonia celular de primeiro mundo. Gostaram? Então, anota, olha, de segunda a sexta, das nove da manhã até as oito da noite, sábado das nove até as seis, domingo não abre. Endereço da banda B, Tatuapé, com a Serra de Api, 1296. Tatuapé, como eu disse, telefone 217-9100. É isto? É isto. Segura essa ficha, acerta lá, bem ali na mosca. Manda lá. Uhul! O cara é bom, hein? Ah!